Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aqui dentro do meu quarto Sei que você também tá doida pra transar, devagarinho tu começa a contar Um, então rebola esse bumbum, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de um jeito novo e marido Então rebola esse bumbum, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de um jeito combinado Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar, devagarinho eu vou te hipnotizar Então rebola o meu bumbum, dois, não deixa nada pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de uma posição que eu faço Então rebola o meu bumbum, dois, não deixa nada pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de uma posição que eu faço Esse é o DJ Maneirinho Pai, o pai dos seus filhos Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aqui dentro do meu quarto Sei que você também tá doida pra transar, devagarinho tu começa a contar Um, então rebola esse bumbum, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de um jeito combinado Então rebola esse bumbum, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de um jeito combinado Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aí dentro do teu quarto Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de um jeito combinado Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de uma posição que eu faço Então rebola o meu bumbum, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de uma posição que eu faço Três, sei que nem lembra do teu ex, quatro, tu fazendo de um jeito combinado